João Pérez Garcia Moreno, posse ao professor doutor Francisco de Emerson Sousa Pereira. Assim, eu concedo a palavra à nossa confreira Jane Guimarães para coordenar esta sessão. Com a palavra, Jane Guimarães. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor ilustríssimo presidente acadêmico doutor Anderson Nascimento. Saúdo a todos os demais acadêmicos, acadêmicas aqui presentes, demais presidentes representando as outras academias literárias aqui do nosso estado, confrades e confreiras do MAC, visitantes e a todos aqueles que estão nos acompanhando através da plataforma do YouTube. É com muita satisfação que a Academia Sergipana de Letras inicia a solenidade de posse do membro eleito do movimento cultural Antônio Garcia Filho. A composição do dispositivo está na mesa representando a Academia Sergipana de Letras, o presidente da Academia Sergipana de Letras, doutor José Anderson Nascimento, doutor José Anderson Nascimento, o presidente da Academia Sergipana de Educação, doutor Jorge Carvalho do Nascimento, a acadêmica da Academia Sergipana de Educação, doutor Jorge Carvalho do Nascimento, doutor Jorge Carvalho do Nascimento, a acadêmica da Academia Sergipana de Letras, Luzia Maria da Costa Nascimento, o acadêmico eleito Igor Leonardo Moraes Albuquerque, e eu como representante e coordenadora do movimento cultural Antônio Garcia Filho, Jane Guimarães Vasconcelos Santos. Agora, neste momento, nós colocamos a Assembleia e comunicamos a apresentar e saudar o nosso recipiendário. Nós convidamos o recipiendário através do representante, o confrade Igor Leonardo Moraes Albuquerque, a prestar também o compromisso regimental. Nos modos da Academia Sergipana de Letras, o nosso confrade do MAC, Francisco de Emerson, promete manter, defender e cumprir o estatuto do movimento cultural Antônio Garcia Filho, observando o regimento interno e exercendo com patriotismo e espírito público as funções que lhes forem confiadas. Assim sendo, assinaremos, posteriormente, juntamente com o acadêmico do MAC, eleito Francisco de Emerson, toda a leitura e assinatura do termo de posse, para que oficialize essa sua posse na data de hoje, de 14 de março de 2022. Assinam, então, o termo de posse. O presidente da Academia Sergipana de Letras, José Anderson Nascimento, a coordenadora do movimento cultural Antônio Garcia Filho, Jane Guimarães Vasconcelos Santos, e o recipiendário Francisco de Emerson de Souza Pereira. Neste momento, passo a palavra para o acadêmico eleito Igor Leonardo Moraes Albuquerque, o qual fará a representação oficial para encaminhar o nosso acadêmico do MAC, Francisco de Emerson de Souza Pereira, a ocupar a cadeira, posteriormente, deste movimento, de número 8, cujo patrono é o acadêmico João Batista Pérez Garcia Moreno. Por favor, acadêmico Igor Leonardo Moraes Albuquerque, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente da Academia Sergipana de Letras. Me ouvem bem, não é? Bom, professor José Anderson do Nascimento, senhor presidente da Academia Sergipana de Educação, acadêmico Jorge Carvalho do Nascimento, senhora coordenadora do movimento cultural Antônio Garcia Filho, acadêmica Jane Guimarães Vasconcelos Santos, em nome da qual quero saudar a todos os demais integrantes do MAC presentes a esta solenidade virtual. Senhor presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, secção de Sergipe, acadêmico Lúcio Antônio Prado Dias. Gostaria de saudar aos acadêmicos e acadêmicas da Academia Sergipana de Letras presentes, que eu consigo visualizar, acadêmica Jane Alves, Nascimento Moreno de Oliveira, o acadêmico Paulo Amado, o acadêmico Antônio Souza, o acadêmico Saracura, a acadêmica Luzia Nascimento e o acadêmico Padre José Lima. Gostaria de saudar também os representantes de outras academias e também demais integrantes do movimento cultural Antônio Garcia Filho aqui presentes e também que eu vi agora o acadêmico Domingos Pascoal de Melo, que apareceu agora na minha tela também, que sinta-se saudado acadêmico nesse início de fala. Senhor professor doutor Francisco de Emerson de Souza Pereira, doravante, integrante do nosso festejado movimento cultural Antônio Garcia Filho, minhas senhoras e meus senhores. incumbiu-me o senhor presidente da Academia Sergipana de Letras da relevante tarefa de fazer a saudação oficial ao professor doutor Francisco de Emerson de Souza Pereira por ocasião da sua posse no movimento cultural Antônio Garcia Filho. O MAC foi criado ainda com a designação de movimento de apoio cultural em 24 de agosto de 1984 pelo então presidente da Academia Sergipana de Letras, acadêmico Antônio Garcia Filho, o qual somente veio emprestar seu nome ao movimento a partir de 27 de dezembro de 1999 por iniciativa do acadêmico José Anderson Nascimento. O MAC, desde a sua fundação, consoante palavras do professor Anderson Nascimento, constituiu-se em organismo de difusão cultural destinado a, abre aspas, colaborar com as ações acadêmicas nos campos das letras, artes e ciências conforme dispõe o seu ato constitutivo publicado na revista da Academia Sergipana de Letras nº 39 em 1984, fecha aspas. Conheci o empoçado em 2020 quando de nossas nomeações para o Conselho Estadual de Cultura. Ele representando a Academia de Letras de Aracaju e eu, ocupando vaga de indicação do governador do Estado. Pessoa inteligente, cordata e de trato muito fácil e simples, o amigo Francisco de Emerson, como se verá, tem trajetória vitoriosa, calcada no esforço e em seus próprios méritos. Porém, nunca esquecendo de render homenagens àqueles que lhe estenderam a mão, que, tais como verdadeiros tutores, iniciaram-lhe nas searas do mundo cultural. E, neste particular, refiro-me à acadêmica Maria Tetes Nunes e, em especial, ao acadêmico Luiz Fernando Ribeiro Soltelo, ambos de saudosa memória. O empoçado Francisco de Emerson, nascido em Jaicós, no sertão do Piauí, é filho de Margarida Maria de Souza Pereira e Juraci Pereira Neto. Adotou o estudo como opção de vida. Oriundo da escola pública, destacou-se em sua passagem pelo Colégio Estadual Ateneu Sergipense, onde presidiu a tradicional Arcádia Literária Estudantil. Rememorando as palavras do imortal Luiz Fernando Ribeiro Soltelo, a quem terei a honra de suceder na cadeira número 30, conforme escolha soberana deste sodalício, palavras dessas constantes de seu parecer, que apreciou o nome do ori empoçado para ingresso no MAC, Francisco de Emerson, e agora são palavras do imortal Luiz Fernando Ribeiro Soltelo, abre aspas, Desenvolveu inicialmente os seus estudos no Centro Educacional Sabino Ribeiro, no Alto do 18 do Forte, aonde, ainda criança, fez parte do Clube de Leitura e participou de uma maratona sobre a obra de Monteiro Lobato, em clássica edição da editora Brasiliense. Na sequência, estudou na Escola Estadual 17 de Março, onde teve o seu primeiro contato com a Academia Sergipana de Letras, ao conhecer a acadêmica Maria Tetes Nunes, que fora proferir uma palestra para os estudantes, cabendo a ele, de Emerson, saudá-la em nome do alunado. No ensino médio, continuou o imortal Luiz Fernando Ribeiro Soltelo, ingressou no Colégio Estadual Ateneus Sergipense, o mais tradicional estabelecimento de ensino do nosso estado. Espírito inquieto, e buscando sempre novos horizontes, logo nos primeiros tempos, se torna membro da Arcádia Literária Estudantil, da qual será presidente por quatro mandatos, entre 2002 e 2005. Em sua gestão, realizou um trabalho para resgatar a memória da Arcádia, buscando contatos com antigos arcades, muitos dos quais integram esta academia. Também coordenou as cinco edições do concurso estudantil de poesia, que revelou muitos talentos e várias outras ações que aproximaram os estudantes do Ateneus e o movimento cultural sergipano. Ao mesmo tempo em que ingressava no ensino médio, iniciou sua vida profissional como estagiário da Secretaria de Estado da Cultura, lotado no Conselho Estadual de Cultura, quando o professor Luiz Fernando era presidente. Durante três anos, sob coordenação de Ana Luísa Ribeiro Garcês, secretária-geral do colegiado, o professor de Emerson colaborou na organização do arquivo administrativo, atas, pareceres, relação de processos, ofícios recebidos e expedidos, controle de presença e cálculo de jetons. E da própria memória do Conselho, sua dedicação foi destacada por todos os conselheiros. Conviveu ali, dentre outros, com o presidente desta academia, José Anderson Nascimento, Ivan Valença, então adjunto da Secretaria de Estado da Cultura, Ilma Fontes, Tereza Prado, Lindolfo Alves do Amaral, Maria Olga Andrade, Pedro dos Santos e Maria Tetes Nunes. E, de certa forma, participava das rodas de conversa que, às terças-feiras, antes das sessões do Pleno das Câmaras e às quintas, reuniam os conselheiros que por lá apareciam, inclusive o padre Arnobio Patrício de Mello, do Conselho Estadual de Educação, sempre animadas a essas rodas de conversa pela acadêmica Maria Tetes Nunes. Aliás, dizia essa ilustre historiadora e acadêmica que nessas rodas de bate-papo tinham a virtude de serem abordados os mais variados temas, políticos, pessoais, culturais, mas com a vantagem das confidências e mesmo das inconfidências não saírem das quatro paredes do Conselho. Ao completar 18 anos, continuou o professor Sotelo, idade limite para integrar o corpo de estagiários da Secretaria, ele foi convidado a trabalhar nesta Academia Sergipana de Letras, assessorando o presidente Anderson Nascimento, sendo igualmente destacado por seu empenho e respeito a esta Casa, auxiliando todos os acadêmicos naquilo que fosse necessário e se tornando um conhecedor do cerimonial das Academias de Letras e da nossa história. E com isso eu concluo as palavras do professor Luiz Fernando Ibeiro Sotelo. Agora continuo. O empossado Francisco de Emerson graduou-se em História, concluiu mestrado em Educação e doutorou-se em História Comparada pela prestigiada Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo defendido a tese intitulada Memórias de um Conflito, a Segunda Guerra Mundial nas Produções Culturais dos Estados Unidos e Inglaterra em Análise Comparada. Em 2015, junto com outros agentes culturais, participou da Fundação da Academia de Letras de Aracaju, cognominada de Casa de Santo Souza, onde ocupa a cadeira número 4, cuja patronesse é justamente a imortal Maria Tetes Nunes. Na Academia de Letras de Aracaju, já exerceu a vice-presidência, sendo titular, desde 2017, das funções de presidente daquela casa. Em 2020, o amigo Francisco de Emerson foi nomeado para o Conselho Estadual de Cultura, tendo sido eleito seu presidente para o Bienio 2020-2022. O antigo estagiário retornou ao tradicional colegiado, porém, tendo assento, lado a lado, com seu antigo mestre, o imortal Luiz Fernando Ribeiro Soltelo, que na sua última passagem pelo Conselho, exercia a presidência da Câmara de Patrimônio Cultural. O professor doutor Francisco de Emerson de Souza Pereira atua como professor adjunto da Faculdade Pio X nos cursos de Direito, Psicologia e Licenciatura em Letras e Química, além de servir como assessor pedagógico da direção acadêmica, tendo sido ainda coordenador local do Programa Universidade para Todos e professor da Faculdade Pio X do Alto São Francisco, na cidade de Canindé do São Francisco, no Sertão de Sergipe. É ainda pesquisador do Grupo de Estudos do Tempo Presente da Universidade Federal de Sergipe e do Grupo de Estudos em Educação e Contemporaneidade da Universidade Federal de Santa Maria. Além de pesquisador, o empossado é autor de diversos artigos e estudos, tendo escrito as obras Verdades Inventadas, com prefácio Dilma Fontes e Suzane Vidal, com lançamento previsto para junho deste ano, pela editora Códice, e também escreveu Hoje Precisamos Manter a Distância, obra concluída e em processo editorial para lançamento no final deste ano. O amigo Francisco de Emerson está hoje a se submeter ao rito de passagem ao qual eu próprio me submeti em abril de 2021. Dizia eu na ocasião que, abre aspas, o juramento ou o compromisso prestado constitui-se em verdadeiro ritual de passagem, mediante o qual os empossados são investidos e legitimados em novo papel social e, por que não dizer, cultural. Fecha aspas. Então, professor Francisco de Emerson, em nome do movimento cultural Antônio Garcia Filho, desejo-lhe que possa exercer com afinco e dedicação os novos papéis social e cultural que, ora, Vossa Senhoria está sendo chamado a exercer. Papéis esses de defesa da cultura e de nosso patrimônio cultural, de preservação e de fortalecimento de nossas instituições culturais. Há exemplo da Academia Sergipana de Letras, da Academia Sergipana, da Academia de Letras de Aracaju, do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe e do próprio Conselho Estadual de Cultura. Além disso, papéis de continuar produzindo ciência e cultura e, por fim, amigo de Emerson, de trabalhar para democratizar o acesso à cultura e ao conhecimento. Assim, senhor presidente professor Anderson Nascimento, creio ter-me desencumbido da missão ordenada por Vossa Excelência no cumprimento do necessário protocolo acadêmico, absolutamente indispensável a ocasiões solenes como esta. Muito obrigado. Presidente, dando continuidade, gostaria também de registrar as presenças da educadora Cris Souza, presidente da Academia Municipalista de Letras, da Academia Lítero Cultural de Sergipe e também faz parte do Movimento Cultural Antônio Garcia Filho e os demais acadêmicos, acadêmicas aqui presentes. com muita satisfação que a Academia Sergipana de Letras saúda o confrade do MAC Francisco de Emerson de Souza Pereira. A Academia Sergipana de Letras sente-se alegre com a dimissão desse confrade no Sol da Lício, cujo cenáculo das letras sergipanas cumpre a sua norma institucional, promovendo a solenidade de posse do novel confrade do MAC na certeza de que continuará contribuindo com o desenvolvimento cultural do Estado e do país. Sabemos que o coração desta casa de Tobias Barreto bate no compasso herdado dos nossos patronos fundadores e antecessores. E é nesse ritmo e é nesse rito na sequência dos exemplos que recebemos dos que exelaram por esta Igreja Casa das Letras que se construirá um futuro do qual as gerações sucessoras poderão se orgulhar do que fizemos da mesma forma que hoje no presente nos orgulhamos do passado. Herança preciosa de conhecimentos intelectuais e trabalhos produzidos e assim continuaremos por esta ilustre Casa das Letras. Assim continuamos e continuaremos com o coração forte para defender a nossa cultura e continuar escrevendo as páginas da mais bela história da nossa cultura brasileira. Por onde caminhamos fomos deixando pegadas no tempo com a incumbência de decifrá-las. Uma honra contudo que se reparte com seres e fatos que permeiam ainda agora a história desta augusta instituição enquanto impõe-nos o convívio com a memória. O reconhecimento de que acima do debate circunscrito aos preceitos linguísticos às políticas filosóficas teológicas e artísticas que cada qual de nós encarna ou defende une-nos à convicção de sermos defensores do legado desta casa. Uma instituição sobre a qual paira a crença de que é possível preservar e enriquecer a amada língua pátria para que por meio sempre de seu intenso uso jamais se esgarce o tecido dos sentimentos brasileiros as razões profundas do nosso ser nacional. A praz-nos proclamar sem pressa ou arrogância que somos filhos dos livros e da imaginação e que confiamos nas atribuições e na soberania da arte na perenidade do escritor graças à palavra contudo costuramos os atos humanos e acreditamos na força restauradora do espírito tão presente e sempre reabilitados nesta casa de Tobias Barreto. A cultura para a Academia Sergipana de Letras tem sido uma paixão diária. Estamos cientes de que a cultura capta os instantes dos homens uma cultura que não se cristaliza e desafia cada geração com o caos da riqueza e a exuberância do pensamento. A cultura está entre os homens para semear discórdia o fluxo das emoções destemidas mas reveladoras. Habita o homem e extrai-lhe o avesso suas crateras o rosto frontal. Vivemos nesta casa sob o regime da memória uma memória que não se deixa bater pelas tentações do esquecimento não cede a lenta erosão dos dias. Recordar é para nós o atributo da sobrevivência moral sobretudo em face de uma sociedade em ebulição sob o risco de dispensar registros emblemas e galardões civilizatórios. Encerrando quero destacar que nos colocamos à disposição para contribuir com muito zelo pelo agradecimento desta casa honrando a cadeira que será ocupada e o nosso querido confrade que ora hoje toma a posse Francisco de Emerson de Souza Pereira prometendo respeitá-la devoltando afeição e sobretudo sua fidelidade. Em 1870 o poeta Castro Alves em Espumas Flutuantes mencionou em seus versos palavras tão atuais que usaremos como exemplo. Ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar o livro caindo na alma é germe que faz a palma é chuva que faz o mar. Temos a convicção de que cumpriremos nossos deveres e agradeço o privilégio de poder saudar a cada uma nesta solenidade do MAC também recebendo o nosso querido confrade que hoje toma posse Francisco de Emerson de Souza Pereira filhos da Academia Sergipana de Letras sob a presidência do acadêmico José Anderson Nascimento. Muitíssimo obrigada agradeço a cada um de vocês e nesse exato momento a gente declara a cadeira de número oito deste movimento cultural Antônio Garcia Filho cujo patrono é o acadêmico João Batista Pérez Garcia Moreno que será ocupada até então pelo nosso acadêmico Francisco de Emerson de Souza Pereira Presidente muitíssimo obrigada pode continuar a conduzir a sessão acadêmica de Anigmaran Nesse momento repasso a palavra para o acadêmico do MAC Francisco de Emerson de Souza Pereira cuja Pelerine será a volta neste exato momento para que represente o nosso movimento cultural Antônio Garcia Filho e em posterior assinará o livro de posse que constará à disposição na Academia Sergipana de Letras de Letras Com a palavra, o neoacadêmico, que nós chamamos Macadêmicos, foi uma designação da nossa acadêmica, Jane Alves Nascimento Moreira de Oliveira, e gostaríamos de passar a palavra para um acadêmico, Francisco de Emerson de Souza Perenga. Senhor presidente da Academia Cedipano Letras, acadêmico de chance de nascimento, senhor presidente da Academia Cedipano de Educação, professor Jorge Carvalho de Nascimento, professora do Conselho de Marans, vamos agradecer a filho, senhor vice-presidente da Cultura, professor Igor Buquerque, senhor Risa Sobrames, acadêmico Lúcio Prado Dias, senhora acadêmica pelo nome da natureza, acadêmica de Aracaju, senhores acadêmicos e seus acadêmicos, caros conflados com feira de um marco, queridos amigos e amigas. Minha relação com a Academia Cedipano Letras não é recente. Em março de 1998, ainda estudante do Instituto Mental, ouvi da professora Tetsonis uma explicação carinhosa do que seria uma Academia de Letras, depois dela explicar sobre sua história quanto estudiosa. Curioso que sempre fui, me regulei na Barça, tenho vários livros para entender o que era uma Academia de Letras, e me encantei com a expressão que seus membros eram chamados de imortais. Em 2000, ao caminhar por Aracaju, para o seu centro, em direção ao Ateneu, para fazer minha matrícula, após uma bronca da professora Cátia Virginia, esse que me depara com um destacado prédio branco e cinza na rua do Pacatuba. Era, na sua fronte, a minha pesquisa. Era a Academia Cedipano Letras. Em 2001, já do Ateneu, como estudante, ingresso na Arqueraia de Constantio, tornei um Árcadio, na continuidade da tradição que contou com nomes como Naro Lencar, Gildo Garcia, Luiz Ribeiro Sotelo, Flávio Micarvalho, Naro Lencar e Raimundo Aguiar. Com a aproximação da Arcádio com a Academia, criei coragem em guia e vim assistir suas sessões. No ano de maio, entrei e encontrei a Academia Sagrada, discutindo uma mídia de conteúdo sobre a Cotê Cedipano. Um debate rico e produtivo, com várias questões importantes a ser colocadas. Em 2001, me tornei estagiário do Instituto de Cultura, tendo como meu chefe o acadêmico Luiz Sandir Pedro Sotelo, convivendo com os conselheiros Amos Nascimento, Pedrinho dos Santos, Jorge Carvalho, Maritetos Nunes, José Eduardo Costa, Dorval Maral, Ana Maria Medina, Ilma Fontes, Luiz Pinedi e Teresa Martins Prado. Uma escola grandiosa e empolgante. Ao iniciar meu contato como estagiário, recebi o convite para vir trabalhar na academia, como a sobrepreendente antes do nascimento. Aprendi aqui na academia a rotina documental, cuidado com os arquivos, assistências acadêmicas, organização, cerimônia das posses, com o que sempre amei, tendo cuidado com os cerimônias acadêmicas, Marne Calumbi, Clara Leite Rezende, Igreja Fontes e Jaco Nigozzi. E também aprendi aqui a entender sobre hierarquias, rotinas, não sem, de vez em quando, levar a bronca do seu presidente quando era necessário. Aqui fiquei por quatro anos, e depois disso, fui trabalhar na faculdade do Déssimo, como professor Lourdes Santos, onde iniciei como auxiliar administrativo, tornei sou acadêmico, sou acadêmico institucional, e hoje sou professor titular de faculdade. Na academia, no cotidiano acadêmico, aprendi a admirar o Mac, as poesias de Ferreira Lima, as crônicas de Clea Brandão, de Zé Fina Braz, os versos de Cadê de João Margarida, as polisções de Gustavo Aragão e as leituras de Tânia Menezes. Além desses, se juntavam às reuniões semanais as vozes vibrantes, Clara Machado, Emanuel Franco, Bem-vindos Salles Campos Neto, Ligia Pina, Wagner Ribeiro e Tânio Barreto, que formavam uma orquestra poderosa de conteúdos diversos e profundos. Creio, portanto, senhoras e senhores, que eu ingressava no movimento de Tânia Menezes e Filho nesta tarde por sua intimidade e o carinho de quem entrou na academia aos 16 anos e, mesmo com as distâncias sazonais, nunca dele sair. na academia, cresci, aprendi, entendi e, aqui, portanto, chego feliz e contente. Senhoras e senhores, a cadeira número 8, com o patrono, o médico João Pérez Garcia Moreno. Nasceu na Manjeiras, no final do século, 10 século do ano, século passado, sendo seus pais, Pedro Garcia Moreno e Maria Brasileira Brandão Moreno. Ainda criança, foi morar com a família em Santos, em São Paulo, onde iniciou os estudos. Na década de 30, voltou a Sergipe, morando em Maruim e, depois, em Aracaju. Na capital sergipana, preparou-se para estudar medicina na Bahia, sendo diplomado em dezembro de 1933. Especializou-se em equipe geral, Rio de Janeiro, mas em seguida teve que fazer psiquiatria, sojando de paixão. Estadio de Lula de São Psiquiátricos de Janeiro, ele teve primeiro lugar no concurso de psiquiatria clínica e engenharia mental na saúde, em 1944. Em 1944, também fez possível diagnóstico em Rochard, Rio de Janeiro. Em 1950, participou do Congresso com a Universidade de Psiquiatria e do Congresso com a Universidade de Quimidologia em Paris. Presidiu em Sergipe, a sua Mese, a saúde brasileira de psiquiatria e engenharia mental, pertenceu à Academia da Saúde de Medicina e outros órgãos vinculados a essa temática. Foi professor atuante de antropologia física e psicologia experimental, de filosofia de Sergipe, e de medição legal, psicologia médica, na Fala de Medição Médica da UFS. Um histórico de medição legal tanto em Sergipe como em Paraná, na Bahia, e também em São Paulo. Foi correspondente de várias sociedades de neurologia e psiquiatria do Brasil e do mundo e aqui fundou também a Fala de Medição da UFS. Uma expressão cultural, humanística, de alta riqueza, até a Academia de Letras, Instituto Histórico e vários outros movimentos culturais em Sergipe. Garcia Moreno é evidência da íntima relação da medicina com a cultura e as artes. Uma questão que, infelizmente, na dimensão do crescimento da medicina no Brasil tem se perdido. Garcia Moreno é a própria relação de médicos intelectuais que formou o Sergipe. Ao pegar Garcia Moreno como patrão do MAC, reforça a função memorial que o movimento desenvolveu há algumas suas três décadas. O MAC é a futura visão humanista ampliada do D. Garcia Filho, que percebeu que a academia também deveria ser um espaço de ressonância em Sergipe, abrindo as vozes para agregar vozes, experiências para pensadores, atuantes culturais que pudessem, em relação conjunta e contínua, se somar aos acadêmicos e à missão de produzir debates para culturais em Sergipe, no Brasil. Fortalecido dos seus membros, o MAC criou uma função própria, articulou-se com o espaço de debates, de instituição na ação. Na academia, não se abrigou como um apêndice, mas criou um espaço colaborativo de alto nível, contribuindo para ser em Sergipe um local de renovação de pensamentos e ideias, de uma voz atuante necessária. Portanto, ao chegar aqui, veio também contribuir com esse movimento e auxiliar suas ações. senhoras e senhores, como alguém do sertão, insiste na esperança, mas não vi só de sonhos. A diretriz de minha vida me permitiu compreender a função da educação como um espaço de revolução e conhecimento. Estudei no Sérgio no Ribeiro, no Rio de Forte, depois do processo de março no São Antônio. Porém, o meu marco histórico mais importante foi para a tendência de Pense, onde conheci grandes diretoras e também conheci a Arcádio. Na Arcádio, também conheci grandes pessoas e aqui destaco dois nomes importantes, os educadores Marcos Prado Dias e Donadio Santos, que, como gestores da educação sergipana, reformaram o Ateneu e deram à Arcádio um espaço importantíssimo para os grandes eventos em Sergipe. Lembro, a academia também marcou uma educação. Lembro dois pontos importantes. O primeiro que eu fiz e reprovei em direito, o acadêmico Camão Machado me ligou, falando que iria estudar comigo todos os dias para que eu passasse de novo no ano seguinte. Porém, Tex Nunes profetizava, você deveria ser historiador. E então, agradecei depois com os histórios da União de Satradentes e depois ser aprovado no mestrado, educar-se na primeira turma, se na luta ser falado das boas. No mestrado, um fato importante que aqui cabe destacar. Coube a mim para o sorteio na primeira reunião do debate do mestrado, apresentar uma análise da obra Amizade da Teoria, do historiador inglês Eduardo Thompson, com a presença do já mítico e famoso professor Jorge Carvalho de Nascimento. Fiquei se dormindo durante várias noites para imaginar o que eu ia falar na avaliação com medo da resposta da avaliação do professor Jorge Carvalho. Dormi, não dormi, estudei, que foi uma boa análise. Ao tornar me mestre, o professor Sebastião dos Santos, uma das mais importantes profissionais da educação de plano, me deu a chance de ser no ensino superior, confiando a mim, aos 24 anos, uma chance de iniciar a carreira professor no ensino superior e trabalhando na faculdade do décimo como também só assessor à cadeira. O destino também me deu uma reviravolta e já quase desistindo do doutorado, conheci o professor Dito Mainar, que só orientou no Rio de Janeiro e retornei à história com uma paixão agora pelo cinema e pela guerra, um debate importante e necessário. Nessa caminhada, senhoras e senhores, deu a três pessoas que eu quero aqui registrar. Aos meus pais, do Júlio Margarida, do sertão, firmes, dedicados pelas jovens, que nos ensinaram que a educação é um grande caminho repulsionado e importante. E, sem uma dúvida, por fim, a Luís Ferribeiro Sotelo. Fobre a ele me instruir, orientar, conversar, apontar necessidades, corrigir rotas. Qualquer gratidão que eu possa falar a Sotelo será pequena diante do que ele determinou a minha vida, sua importância e a revolução. Com ele, tive um amigo, um inspirador, um grande pai. Amigos e amigas, o patrão da carteira 8, Garcia Moreno, no final da carteira, fez uma crônica onde analisa a situação do mundo através da simbologia, utilizando a passagem de Emmaus, discorrendo sobre como a necessidade de ouvir atentamente o mestre para compreender a realidade dos fatos que foram evidenciados por poder e esperança. Inspirada nessa passagem, eu digo às senhoras e senhores, lá fora já é tarde. Portanto, permita que eu possa estar convosco a partir de agora. Muito obrigado. Parabenizamos e saudamos ao acadêmico Francisco de Emerson de Souza Pereira, agradecendo gentilmente as suas palavras colocadas e expressadas com exímia sabedoria nesta tarde de hoje do Movimento Cultural Antônio Garcia Filho, tarde em que hoje você está tomando posse. Agradecemos também a todos aqui presentes, gostaria de citar o confrade do Mar, que representa a Academia, a confraria San Cristolvense de Letras, a da Hilton Andrade, alguns dos nossos visitantes, Matheus Almeida Cordeiro, professora Linalda, acadêmica da Academia de Letras de Aracaju, Carolina Natureza e todos aqueles que estão também nos acompanhando agora através da plataforma do YouTube. Assim sendo, Francisco de Emerson de Souza Pereira, você assume e honra o compromisso através do termo de posse e já se encontra à disposição na Academia Sergipana de Letras e passo as palavras para o nosso ilustre presidente acadêmico, José Anderson Nascimento, para que continue com as suas palavras referentes à sua conclusão de posse nessa tarde de hoje do Movimento Cultural Antônio Garcia Filho. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada, presidente, e agradecemos a todos aqueles que estão aqui presentes e contribuíram também com louvor para que essa tarde tivesse esse esmero brilho. Muito obrigado, acadêmica Jane Guimarães. Estou sendo bem ouvido agora? está ruim? Está um pouco baixo, presidente. Muito baixo. Está baixo, presidente. Então, eu quero agradecer a colaboração da acadêmica Jane Guimarães na coordenação, como coordenadora do Movimento Cultural na organização do na organização do Movimento Cultural Antônio Garcia Filho e mais com maior ampliação os acadêmicos os acadêmicos o momento, por favor, que eu estou aqui mudando de equipamento. O som ficou bom agora, presidente. Está ótimo, presidente. Está muito bom agora. Aqui agora a produtora da sessão me trouxe um outro equipamento e estamos trabalhando com ele agora. Refiro-me à nossa confreira de nascimento, que está na coordenação técnica da sessão. Então, eu agradeço as palavras da acadêmica Jane Guimarães, agradeço sensibilizado o teor das palavras do acadêmico eleito Igor Albuquerque e também do, e parabenizo o ingresso no momento, no momento da, da, da academia, nesse momento da, do movimento cultural, o nosso professor, doutor e ex-colaborador da academia sergipana de letras e do movimento cultural Antônio Garcia, filho, Francisco de Emerson. Assim, eu dou por encerrada a solenidade de posse do, do, do acadêmico Francisco de Emerson, que é também presidente da academia de letras de Aracaju e do Conselho Estadual de, de cultura. Quero aqui também fazer uma, uma mensagem de, de registro, abrindo essa segunda fase da, da nossa, da nossa sessão aos 167 anos da fundação da nossa cidade, do, do crescimento de Aracaju, do crescimento humano de, de Aracaju, os grandes, os grandes problemas que são enfrentados pelas autoridades públicas na conservação da nossa cidade, na criação de, de novos caminhos para o povo aracajuano, nesses, nesses momentos difíceis, porque passam a sociedade sergipana. É, eu quero também dizer-lhes da, da minha preocupação que sempre tenho destacado com a perda da, da memória da, da nossa cidade. A nossa cidade está sendo desmemoriada, nós estamos perdendo a, as referências mais notáveis que tinham em Aracaju, a exemplo disso, nós estamos perdendo, inclusive, a memória imobilizada da, da nossa cidade. Os imóveis da nossa cidade estão sendo destruídos, os imóveis particulares estão sendo destruídos, o centro da cidade, o que nós considerávamos no passado de centro histórico de Aracaju e as casas, os casarões estão sendo demolidos para se transformarem em estacionamentos. Os prédios públicos estão abandonados, o Palácio Olímpio Campos está abandonado há muitos anos, há muitos anos, já passaram-se gerações, já passaram-se administrações, mandatos administrativos e os prefeitos não tomam nenhuma iniciativa para recuperar aquele prédio, prédio extraordinário, construção de Graco Cardoso, que procurou assim legar à sociedade aracajuana um edifício em que contemplasse a intendência municipal, a prefeitura municipal. Então, hoje, nós temos ali semidestruído ainda não está destruído porque não foi invadido pelos por a marginalidade da praça da praça Olímpio Campos do Parque Teófilo Dantas. Não só o prédio público, mas também o prédio particular, o prédio das instituições, o prédio secular, a casa referencial da religiosidade católica do povo aracajuano está fechada e sem destino, sem uma notícia alviçareira para os católicos de Aracaju e para o povo de Aracaju da recuperação da catedral metropolitana de Aracaju. Não só a catedral, o palácio Inácio Barbosa, mas também o quartel da polícia militar, que é outra representatividade da vida sergipana, da vida institucional sergipana, também está com as suas portas fechadas há muitos anos e sem nenhuma notícia de uma recuperação de um destino que seja para a polícia militar, que seja para uma repartição pública, que seja para uma escola, mas temos lá as portas fechadas e o prédio sendo depedrado, sendo as suas paredes deformadas já, os rebocos já caindo, quer dizer, então, essa é uma outra situação para não irmos muito longe à delegacia fiscal de Aracaju. Fizemos outro dia, eu, Paulo, Lúcio e o superintendente do IFAM, uma visita técnica àquele prédio, que há custos do governo federal para manter a casa fechada, imagine, há custos com uma vigilância para poder manter um prédio daquele porte institucional, secular também, da nossa cidade fechado. Então, se vê isso, o descaso, tanto das autoridades públicas federais, das autoridades públicas estaduais, das autoridades públicas municipais e também dos pertencimentos particulares. Vejo, acompanho, através do Conselho Estadual de Cultura, o grande trabalho zeloso de uma comissão para tentar preservar ou, de alguma forma, resguardar alguma coisa do que foi a estação ferroviária leste brasileiro no bairro Siqueira Campos. Então, são assim, passando a voo de pássaro, eu situei esses quatro ou cinco monumentos da nossa cidade que necessitam de uma iniciativa, seja do próprio poder público ou do poder público consorciado com a iniciativa particular para dar um destino. Eu sempre tenho aquela, uma linha de pensamento de recuperar o patrimônio histórico e dar um destino para o seu funcionamento, seguindo mesmo a linha do nosso saudoso acadêmico Dom Luciano Cabral José Duarte, que quando conseguia, através do Ministério da Educação e de outros ministérios, a recuperação de bens públicos em São Cristóvão, destinava a uma ordem religiosa para que pudesse continuar preservando aquelas igrejas e aqueles conventos. Quer dizer, então, essa é uma linha importante que se tem. Não é só recuperar, pintar e recuperar e fechar a porta, não. Nós temos que ter o prédio público em funcionamento para evitar que o próprio poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, fique pagando aluguéis para, de casas para colocarem as suas repartições funcionando, os seus órgãos funcionando. Vejam só quantos são os órgãos municipais e estaduais que são alugados aqui em Aracaju e, ao passo disso, a gente vê prédios pertencentes ao Estado ou pertencentes às empresas do Estado aí fechados e abandonados, como é o caso do antigo prédio do Hotel Palace de Aracaju, entre outros que são espalhados aí pela cidade. Essa é uma manifestação registrando os 167 anos da minha cidade, mas com esse protesto, esse protesto do descaso, esse protesto do patrimônio abandonado. Com isso, eu concedo a palavra inicialmente ao acadêmico Saracura, que fez o seu pedido. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente Anderson Nascimento, presidente da Academia de Educação, Jorge Carvalho, da Academia Municipalista, Cri Sousa e de outras Academias também. Parabéns aos dois ingressando comigo na Academia Sergipana de Letras e o Emerson no Movimento Cultural da Academia Sergipana de Letras. Parabéns às duas instituições por estarem recebendo pessoas de qualidade. Eu gostaria de abordar alguns tópicos rapidamente. Eu me embati em uma semana dessas atrás, estava vendo a televisão, com a confraria de São Cristóvão, mostrando-se à sociedade e fiquei gratificado. Em um noticiário da TV Sergipe, que abriu um bom espaço para a entrevista, o nosso confrário Edailton Andrade e outros componentes da confraria, sacudindo a poeira dos arquivos mortos, revelando a história quase a se perder. E assim, a mídia pode mostrar o lado sadio, que encanta muito mais do que o lado podre, e também da Ibope. Eu não consegui me desligar um segundo sequer. Parabéns, Edailton. Uma semana na AGL. A Academia Gloríce de Letras, como é bom ver as academias funcionando a bom vapor, mesmo nessa fase nefasta de vírus matando, como faz a Sergipana, que é a nossa casa. E nem preciso falar do que faz, pois tudo aqui sabemos porque fazemos junto. Mas não me custa tirar o chapéu para o presidente Anderson e para a sua equipe de apoio. Mas há uma academia que me assombra de modo especial, que é a Academia de Glória. Ela tem uma história feliz desde a fundação. foi a primeira a aderir ao projeto revolucionário de interiorização dos centros de saber de Luiz Antônio Barreto, dirigido inicialmente pelo professor Jorge Henrique, que fez demais, em seguida, pelo professor Luca Lamonnier, que fez tanto quanto, e agora pelo professor Carlos Alexandre Carlos Magno, que excede. Continuamos, vejamos. Na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, foi ao ar a live denominada da prosa com a GL, onde Jorge Luiz, Luca Lamonnier, Carlos Alexandre e Gabriel Ferreira debateram a Semana da Arte Moderna de 22. Na sexta-feira, dia 18, nova live, onde foi debatido por Jorge Luiz e Carlos Alexandre o conto de Antônio Carlos Viana, quando meu pai voltou do livro Cine Privé. E no sábado 19, aconteceu o sarau do Coreto reunindo poetas, pesquisadores e músicos. Além do mais, foi prestado homenagem à lenda do sertão João Valentim, que virava lobisomem. E no domingo, dia 20, mais uma live, na mesma semana, entre discurso, entrevistando a contista Talhane Cruz, autora de belos livros sobre o comando de Carlos Alexandre. E essa é simplesmente uma semana comum, uma semana trivial, uma semana como todas as outras, como essa que agora passou e está passando. Antes e depois, na AGL Invejável. Colégio Saber. Fui convidado e corri à Itabaiana ao Colégio Saber a assistir à posse dos novos 30 acadêmicos ocupantes do Centro Acadêmico Literário do Colégio no último dia 11, agora em março, sexta-feira, pela manhã. Uma nova leva de garotos e garotas apaixonada pela literatura que certamente os ajudará muito a vencer na vida. Há exemplos do que aconteceu com os outros 30 que acabaram seu tempo no colégio e ingressaram na universidade. Eu tenho a lista de aprovados. O Saber sabe o caminho do sucesso. Domingos Pascoal de Mero, da Academia Sergipano de Letras, presidiu a sessão. Ele, que é o semeador de academias, está presente. Parabéns, Pascoal. O diretor Everton e o professor Emerson nos apresentaram aos garotos e garotas vestindo fardões acadêmicos cheios de entusiasmo. E os pais, emocionados, entregaram o diploma aos filhos. Se não cabia em mim de satisfação, o centro acadêmico é a própria Academia Itabaianense replicada na escola pelas mãos do Colégio Saber, do professor Emerson e desta pleide de jovens destemidos à Academia Itabaianense e está cumprindo sua missão sagrada. Cumprimento a ocupante da cadeira 6, da qual sou patrono, pois é a minha cadeira na Itabaianense, Lara Melissa Santos Noronha e através dela a cada um dos demais membros. Bate palmas aos discursos de Domingos Pascual, do diretor Everton Souza de Oliveira, do idealizador e professor Emerson Paciel, da jovem presidente do centro acadêmico, a estudante Letícia dos Santos Tavares e do professor José Costa Baluardi da cultura em Sergipe que foi agraciado com a comenda O Carneirinho de Ouro. Até eu pedi a palavra e falei um pouquinho. Esteve junto comigo, com o frade Daiele, o historiador José Almeida Bispo, representando a nossa Arcádia. Assim, pude abraçar os pais de João Paulo, visionário intelectual que admiro desde o tempo da escola Dom José Tomás no Rio das Pedras e que passou na UFES em enfermagem neste Enem. Ele foi presidente anterior do Centro Acadêmico Literário do Saber que o preparou para o vestibular. Parabéns, que bom, viva Deus! Outro dia, em fevereiro, conheci o grupo Ressalte da UFES, comandado pela doutora Suzana Nunes. Vi um segmento de live do Café e Prosa com o grupo Ressalte. Era um debate sobre o livro Júlio, ovacionado, sem restrições, pelos leitores, com a participação do imensurável Jorge Cavalho, o autor, e de dois debatedores ilustres. Depois de eu viver momentos raros que é, sentado no meio daquele auditório virtual que era o mundo todo, o grupo me convidou para participar com o livro Meninos que não queriam ser padres no Café e Prosa do dia 4 de abril de 2022, no próximo mês. Das 19h até as 21h. bastante tempo. O livro é denso, dá para ver muito. Eu convidei Jorge Cavalho, que indicou meu livro, para a contenda, e ele aceitou. E convidei os amigos influentes, José Lima, Santana, que desmarcou até Missa e também estará junto. Fico desgrato, gostaria que todo mundo pudesse participar, vou distribuir o convite daqui a pouco. Meninos que não queriam ser padres têm sido objeto de estudos, especialmente no mundo acadêmico, desde que foi publicado, como faz o recém-lançado livro Temas da História da Educação Católica em Sergipe, volume 3, do artigo do doutor Severino Vicente da Silva da Universidade Federal de Pernambuco e titulado sobre a formação sacerdotal na chegada do concílio, uma experiência sergipana. São Maden deste livro conta com a colaboração com o artigo também de alguns nossos colegas, como Ginaldo de Jesus, outros artigos, e Claudio de Franco e Monteiro. Após se referir ao romance em vários pontos, sedimentando suas colocações, doutor Severino, fecha o artigo assim, Antônio Francisco de Jesus, Tabarel de Itabaiana, contribui também ao seu modo à compreensão da manutenção de um catolicismo de caráter nacional e popular. E já que estou na literária Terra Vermelha, peço licença ao presidente para fazer, estou avançando no meu tempo que eu mesmo me defini, de um trecho de uma carta que recebi há algum tempo de confrade desta Academia, Sérgio Pan de Letras, e de que trata do mesmo livro. Prezado Antônio Francisco, a leitura prazerosa trouxe-me uma inquietante sensação de prematuridade quando, ao chegar à página 255, encontrei a declaração de que o seu livro Meninos que não queriam ser padres havia chegado ao fim. Encontrei nele um estilo agradável e uma escrita aligeirada, conduzida sob a forma de diário, resultando num relato romanceado sobre as coisas e experiências de um cotidiano vivido em ambiência singular. das traquinagens do tempo de seminarista a exemplo dos relatos em O Estiro de Sal, aos momentos de maior profundidade reflexiva, tal como se lê em O Filho Protegido, impressionou-me por sua maneira capivante de escrever estilo que, por certo, é resultado de sua dedicação à leitura e aos estudos. Ressalto ainda por mérito a sua habilidade em distinguir e a coragem em ter escolhido os caminhos que optou por trilhar em sua vida. Estou certo de estar comungando com alguém que tenha o amor à palavra e que, dono do saber polimófico, a todos nós, sejipano, estimule e agradece. Receba os meus parabéns, sinceramente, Eduardo Conde e Garcia. Webmail da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigado, desculpe por ter sido um pouco mais longo e parabéns a todos pela vida intensa da nossa academia. Obrigado, acadêmico Saracura, pela sua participação. eu concedo a palavra ao acadêmico Lúcio Prado Dias. Boa tarde a todos. Presidente José Anderson, Academia Sergipana de Letras, à querida confreira Jane Guimarães, à Academia Movimento Cultural, Antônio Garcia, ao professor Igor Albuquerque, que fez a saudação ao novo integrante do movimento cultural, e ao empossando o meu querido amigo Francisco de Emerson, pela sua posse hoje do movimento cultural. Muito bem alegre esse momento, porque em um determinado período fui sondado para poder entrar na Academia de Letras, eu já disse isso a algumas pessoas, eu disse para alguns, eu gostaria de entrar no MAC, no Movimento Cultural, porque eu queria inicialmente ter essa convivência de um local onde eu tive, assim, presenciei a sua criação, as dificuldades de sua implantação, na época pelo professor Antônio Garcia, e eu digo, eu faço questão de chegar pelo MAC, como se fosse uma etapa importante que eu não poderia pular de maneira nenhuma, enfim, como eu, vários também integraram o MAC e depois chegaram à Academia Sagipana de Letras. Acho, assim, um movimento muito salutar, esse movimento de você vir pelo MAC, claro que tem outras entidades que a gente participa também, mas o MAC tem um que especial, não é? Pela convivência fraterna, pela forma como ele é conduzido, não só pelo Dr. Anderson, Luzia, mas principalmente por Jane Guimarães, que coordena com tanto carinho esse espaço tão importante para o desenvolvimento da Academia Sagipana de Letras. Então, esse é um momento mágico, é um momento que nós saudamos a Academia de Letras, saudamos o MAC, saudamos o Francisco de Hermes pela sua chegada ao MAC, justamente numa cadeira cujo patrão é muito importante para as letras e para a medicina de Sagip, que é o meu querido professor João Batista Pérez Garcia Moreno, que de inestimável contribuição para a medicina de Sagip e para as letras de Sagip. Eu estava aqui em mãos vendo um livro, estava bem aqui na minha frente dele, Cajueiro do Papagaios. Está aqui, talvez não dê para ver bem, mas é um dos livros do professor Garcia Moreno que a leitura de suas crônicas nos dá assim uma... Sempre é interessante, você lê, relê, mas você fica feliz, muito feliz pelo tipo de leitura que o doutor Garcia Moreno coloca nas suas crônicas com muita inteligência, comentando a atualidade com fatos bem... E eu vendo aqui, estava até vendo hoje de Emerson quanto atual é doutor Garcia Moreno. Você lê crônicas de Garcia Moreno e eu aprendi muito também a gostar de doutor Garcia Moreno pela conversa com Tânia, que Tânia ocupou a cadeira do professor Garcia Moreno, creio também, e era um estudioso do doutor Garcia Moreno. Então, assim, eu acho que o movimento cultural se engrandece com a sua chegada, com a sua posse no movimento cultural. E, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar, presidente Andres, essa ação democrática da Academia de Letras. Porque pode falar o que quiser da academia, menos que ela não seja uma instituição democrática, aberta, participativa, que ouve todas as vertentes, aberta a todos os debates, aberta a todas as polêmicas, é uma entidade aberta, franca, e, claro, isso tudo tem o perfil do nosso presidente José Anderson Nascimento, que ele coloca assim dessa forma. Então, parabéns, presidente Anderson, por esse momento, por conduzir ao lado da querida Xane Guimarães essa solenidade tão importante, e dizer assim, que é muito feliz para mim, particularmente, pela convivência que eu tive com o Antônio Garcia, creio que ele está vibrando com essa punjança do movimento, que tanta contribuição vem trazendo à Academia Sergipana de Letras. Então, parabéns, Igor, pela saudação, por ter feito todo esse panagídico do nosso querido Francisco de Hermes, que sua chegada aqui seja plena de felicidade e de contribuição para as letras de Sergipe, coisa que você já vem fazendo também na Academia de Letras de Aracaju e no próprio Conselho Estadual de Cultura. Meu parabéns, Francisco de Hermes. E eu encerro aqui as minhas palavras convidando os meus queridos acadêmicos para nesta quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a abertura do ano acadêmico da Academia Sergipana de Medicina com homenagem às mulheres, às grandes mulheres notáveis e pioneiras médicas do século XIX do Brasil e será em forma de uma conferência virtual com início previsto às 19 horas do professor Edius Begliomini, que é membro da Academia de Medicina de São Paulo e já foi o presidente nacional do Sobrames. Inclusive, no mandato dele, do ano 2000, foi quando foi fundada a nossa Sobrames aqui em Sergipe. Então, ele é um patrono, digamos assim, da nossa Sobrames. Ele estará fazendo a conferência, vai ser quarta-feira, e no dia da conferência estarei enviando o link pelo Zoom para todos os acadêmicos de letras, de educação, Sobrames e Medicina. Será o link do Zoom. E, naturalmente, acompanhado também do link do YouTube para aqueles que façam a opção de ver pelas redes sociais. Então, era isso, presidente. Estão todos de parabéns. Academia de Letras, Movimento Cultural, o Igor Albuquerque pela saudação e meu amigo Francisco de Emerson pela posse. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, acadêmico Lúcio, pela sua manifestação. Sempre é uma palavra de estímulo e incentivo para esta presidência. assim, fico, assim, lisonjeado e muito agradecido pela sua amizade. Concedo a palavra ao acadêmico Antônio Carlos Souza. Presidente, eu acho que o Igor Albuquerque pediu na minha frente. Professor Souza, por favor. Pode continuar. Ah, pronto. apresado presidente Anderson, da Academia Sérgio Plano de Letras. Eu também com o frado Jorge Cavalho, que é o centro da Academia Sérgio Plano de Educação. É a confreira Jane de Marans, coordenadora do MAC. Minha apresada as confreiras com frades e mais membros do MAC. Inicialmente, eu gostaria também de somar as palavras dos meus antecessores e parabenizando o confrado Francisco de Emerson, que chega ao MAC. E é um tempo que parabenizo o Igor Albuquerque, que vai ser nosso confrado aqui da Academia de Direitos. E também parabéns pela belíssima saudação que você fez. Sem dúvida nenhuma, o Ulso retratou muito bem todo esse papel. eu gostaria muito de ter sido um egresso do MAC. Eu acho que é um movimento fantástico e funciona como uma porta de entrada para a Academia Sérgio Plano de Leitos. Bem, presidente, eu acabei de receber um comunicado, foi exatamente agora, do que eu queria passar para vocês. isso não incidir convite oficial, mas incidir um comunicado do membro do FUNCAP, que é ligado à secretaria da FUNCAP, eu não sei, é da educação? Não, não sei qual o órgão que é. Cultura, da cultura. É, da cultura, em que no próximo dia 17, quer dizer, na quinta-feira, às 19 horas, no teatro do Bias Barret, eu vou receber a medalha do mérito do bicentenário de Sergipe. Eu aqui, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o presidente Anderson e toda a equipe que participou desse processo de escolha, e eu gostaria de dividir com vocês, para estar assim muito em cima, porque eu acabei de receber agora. Logicamente, essa premiação o doutor Anderson já recebeu pela Academia de Letras, né, doutor Anderson, em 2021, e parece que agora eles estão fazendo para profissionais e assim por diante. Ele foi fatiado por, acho que pela condição da pandemia, para evitar uma grande aglomeração no teatro. Então, é um motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma, receber essa comenda, nessa medalha. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês essa alegria nossa e que vai acontecer no próximo dia 17, às 19 horas. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado pela sua palavra. É uma satisfação em saber de que, finalmente, essa comenda será entregue e faremos o possível para que a Academia Sergipana de Letras esteja representada naquela solenidade. Eu, desde já, lamento não comparecer, porque eu tenho uma viagem pré-agendada para o dia 17. Eu concedo a palavra ao acadêmico eleito Igor Albuquerque. Senhor presidente, eu já me referi aos presentes, senhoras e senhores acadêmicos. eu gostaria de fazer dois pequenos comentários. Primeiro, há um comentário que foi levantado pelo acadêmico Saracura, destacando a atuação do nosso amigo Adailton, da Confraria San Cristovense. Eu tenho sido testemunha da grande revolução que Adailton tem feito no Arquivo Público Municipal de São Paulo. São Cristóvão. Antes, a gente tinha em São Cristóvão, acho que é um lugar de guardar coisa velha. Hoje, a Prefeitura pode dizer que tem um arquivo organizado da forma correta, segundo as normas que regem essas questões. E está de parabéns o prefeito municipal que entregou a uma pessoa capaz, competente, como a Adailton, os destinos do Arquivo Público Municipal de São Cristóvão. Dito isso, também, parabenizar a própria Adailton pela própria questão da Confraria San Cristovense e do evento que já está anunciado para agosto, que eu tenho certeza, Adailton, que será um evento muito importante e com muita repercussão em Segítio. Por fim, presidente Anderson, repercutindo a sua fala sobre o aniversário de Aracaju e sobre o descaso com o nosso patrimônio cultural, eu gostaria de chamar atenção, primeiro, quanto ao Palácio Inácio Barbosa, que gostaria de chamar atenção disso. A Prefeitura Municipal de Aracaju tem projeto de reforma e de restauro daquele prédio. Há um projeto de 2011 da gestão ainda anterior do atual prefeito, Adivaldo Nogueira, projeto esse que na minha gestão na Secretaria do Planejamento, sendo o doutor João Alves o prefeito de Aracaju, esse projeto foi atualizado e refeito pela própria arquiteta na Libório, que foi contratada de novo para uma atualização do projeto e esse projeto figurou como prioritário dentro do financiamento que a Prefeitura tem com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, essas obras que estão sendo realizadas agora, por exemplo, no Parque da Cimenteira, são obras de recurso BID que a administração do engenheiro João Alves Filho legou a esta administração. O que eu não sei dizer, e aí quem tiver contato talvez valha a pena procurar saber, é se a reforma do Palácio de Nascimento Barbosa para a qual estavam destinados os recursos da ordem de 5 milhões de reais se essas obras continuam inseridas dentro do programa do BID, porque é natural que a administração que sucedeu a do doutor João Alves pode, é possível que sejam feitas alterações pontuais no programa de reforma, mas havia a previsão da reforma do Palácio de Nascimento Barbosa, ele iria funcionar como palácio, haveria uma parte também de museu da Prefeitura, museu da cidade, e também ainda nele funcionaria uma das salas daquele pavimento semi-enterrado, que não é bem um porão, que não é totalmente no subsolo, funcionaria a reserva técnica da galeria, porque todos sabem que na galeria não tem tanto espaço mais para um trabalho de guarda e de tratamento de algumas obras, então eram essas as ideias que se tinha para o prédio e esse projeto existe na Secretaria de Planejamento de Aracaju. O outro ponto é o do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, que eu queria destacar que não só o prédio histórico está caindo nos pedaços, como o prédio mais recente, que vem ali pela Rua de Buquim, ele também está em estado deplorável. Eu digo isso porque, por acaso, hoje, o Comandante-Geral me recebeu em audiência e o próprio gabinete do Comandante é um lugar que não é muito salubre. Então, eu até sempre comento com ele, coronel, e aí? Mas o fato é que o governo também precisa padrinhar, a polícia não tem dinheiro para executar aquelas obras. Então, esse era o outro ponto. Além disso, além disso, professor Anderson, o edifício Walter Franco, que é um edifício que foi concebido para ser uma espécie de palácio das secretarias, era o nome informal dele, ele está à venda. E lembremos todos que ele tem aquele painel de gênero do lado externo, ali naquela agência do Banco do Banese, e eu não sei que tipo de tratamento está se dando a isso, só sei que o imóvel está à venda. Foi enviado o prédio de lei, a Assembleia autorizou e o imóvel está à venda. O Conselho Estadual de Cultura já manifestou também a sua preocupação quanto à venda. Aí eu pergunto, um prédio tão bem localizado, perto do Palácio, perto da Assembleia, perto do Tribunal de Justiça, será que não serviria, como sugeriu o professor Anderson, para a instalação de órgãos públicos do próprio governo? Será que é tão impagável assim deixar aquele prédio em condições de uso? E por fim, professor Anderson, o senhor falou da Praça Olímpio Campos, eu me lembro também do prédio onde funcionou a Procuradoria Geral do Estado, no fundo do Palácio Olímpio Campos, que o senhor mencionou, que também está em estado deplorável. O órgão público, o PGE, e aqui não vai nenhuma crítica à PGE, mas agora existe, para quem não conhece, existe uma nova modalidade de locação de prédio público, onde você faz um chamamento público, alguém que tem um prédio constrói ou adequa esse prédio, inclusive com mobília, como o órgão público quer alugar, e aí esse prédio é alugado. O Ministério Federal funciona assim, está alugado, e vocês devem saber que é um valor expressivíssimo, e a Procuradoria Geral do Estado está funcionando onde era o Sinforme, aí na rua, salvo engano, Porro da Folha. E o prédio aqui está completamente abandonado, e é um prédio histórico, um prédio onde já funcionou a Vice-Governadoria do Estado e diversos outros órgãos. Então, professor Anderson, só para me unir ao protesto que o senhor colocou no aniversário de Aracaju, que nós precisamos olhar com mais atenção para o nosso patrimônio histórico e cultural. Era isso. Presidente, me permite só uma consideração ao que o Igor falou, e que o senhor também manifestou sobre os prédios públicos. Eu estou lembrando que não foi citado o Instituto Parreiras Hortas, e daqui a dois anos 100 anos de edificação. Em 2024 são 100 anos. e nós estamos nessa luta, todos vocês estão acompanhando aí, há pelo menos sete anos, para tentar viabilizar, já que o prédio foi cedido pelo Estado para a Academia de Medicina e para Sobrames. Hoje de manhã tivemos uma reunião novamente do governo do Estado, da Secretaria de Planejamento, e amanhã, às nove horas, vamos ter uma reunião decisiva com o superintendente do IFAM, onde nós vamos definir o rumo que aquilo vai tomar. Ou será feito o distrato, ou a ruptura do contrato com o IFAM, e vamos tentar avançar com o Estado, através dos contatos que foram mantidos hoje, e essa dependência vai, esse resultado vai acontecer amanhã, às nove horas, numa reunião que está marcada lá para o IFAM. o superintendente do IFAM acenou com algumas possibilidades que nós não ainda sabemos, está em suspense, e aí nós vamos saber amanhã lá no da sede do IFAM qual é, qual o posicionamento do órgão, porque nós temos lá recursos na ordem de 750 mil reais de emendas parlamentares federais, cujo vencimento vai ser novembro de 2022, foi prorrogado até novembro de 2022. Então, nós temos que decidir sobre esse futuro, já que o Estado também agora está interessado e empenhado em ver soluções também para aquele local. Então, alguma coisa será decidida amanhã sobre o destino do Parreiras Hortes. Eu espero que nós encontremos aí um consenso de que forma nós podemos avançar nessa luta. Apenas reafirmar para os colegas que a Academia de Medicina não desistiu. Nós, o grupo permanece unido, estamos indo conversar. Hoje de manhã fomos lá na Secretaria de Governo, no segundo andar, do Adélia Franco, e amanhã vamos no IFAM. Eu e o Roberto já estamos calados para isso. Espero que a gente tenha, pelo menos, esse prédio que vai fazer 100 anos agora, de Emerson e presidente antes, que a gente consiga tê-lo pronto para o centenário. Obrigado. É, peço a confeira Jane Guimarães para ir anotando esses prédios que estão sendo todos relacionados aqui, porque eu retornarei com a proposta da Academia Sérgio Pana de Letras para o Conselho Estadual de Cultura e os órgãos que estejam vinculados à conservação desses monumentos. devo lembrar também que, ao lado da Prefeitura, há um outro monumento histórico também, que é o prédio do Recreio Clube, que hoje faz parte do acervo do município de Aracaju, o prédio onde funcionou, funcionava o Recreio Clube, que foi, assim, não só um clube social de grande importância para a Sergipe, mas era o ponto das grandes reuniões sergipanas, a exemplo da própria fundação da Associação Sergipana de Imprensa, que aconteceu no seu Salão Nobre. Ali também funcionou o Tribunal Regional Eleitoral e outros órgãos, e como órgãos da Prefeitura, inclusive a Secretaria de Administração, que, certa época, foi administrada pelo Acadêmico Padre José Lima. Inclusive, eu e o Ilusivo o visitamos em uma ocasião que ele era diretor, acredito que era de administração, naquele prédio ali. Então, é necessário que se tome alguma providência. E a Academia tem, por obrigação estatutária, obrigação estatutária, porque, às vezes, eu sou criticado é por que a Academia está tomando conta, está à frente disso, está fazendo essas propostas, porque, no nosso regimento interno, há disposição de conservação e indicações para a preservação do patrimônio histórico e artístico material e imaterial de Sergipe. Semana passada, na sexta-feira à tarde, eu acho, na sexta ou na quinta-feira à tarde, passamos, eu e Luzia passamos na porta do prédio incendiado lá em Lagarto, do Silvio Romero incendiado. E continua lá, depedrado, incendiado, tudo quebrado, as vidraças quebradas, as portas e janelas abertas, quer dizer, nenhuma providência foi tomada desde aqueles protestos iniciais da sociedade, da academia, da imprensa. Quer dizer, a coisa fica assim, a deriva, não é? Então, esse é o protesto que nós deveremos manter essa chama viva aí para que não se apague absolutamente. Eu concedo a palavra à acadêmica Marlene Calumbi. Obrigada. Meus queridos colegas, infelizmente aqui é um problema a internet, mas eu estava assistindo a sessão pelo YouTube. Então, quero abraçar a todos, recebam todos meu carinho e que saudade no nosso encontro de segunda-feira. Senhor presidente da Academia de Letras, doutor Anderson, doutor Jorge da Academia de Educação, fazer alguns registros. Primeiro, ao MAC, a todos os amigos queridos do MAC que estão hoje de parabéns pela posse do nosso querido Francisco de Emerson, que agora oficialmente assume a sua cadeira como um acadêmico do movimento cultural. Tenho uma satisfação muito grande, Emerson, quando você conquista suas vitórias. Você merece tudo isso. Sua história de vida é muito bonita. Então, que Deus lhe abençoe. e saudar você e também o nosso baby acadêmico, macadêmico que presidiu aí também a solenidade do pai. Jane Guimarães, como sempre, com a sua competência, conduziu muito bem a solenidade. Fica aqui meu abraço, Jane. Você é nota mil. Saudar o nosso colega, doutor Souza, desejando a ele os parabéns pelo título que ele irá receber, o diploma. Que beleza, doutor Souza. Parabéns. Você faz por onde? Fazer o registro, acompanhar as palavras de doutor Igor Kerk quando ele fala sobre a Dailton. O nosso comendador é uma pessoa extremamente atuante e amante daquilo que ele faz. Como ele é apaixonado pelo que faz. Que beleza, ele merece toda a nossa admiração. Nosso colega Lúcio que nos presenteia mais uma vez com o convite para uma palestra que me fascinou, Lúcio. Logo na hora que você me mandou o convite, eu fiquei entusiasmada para assistir mais a essa palestra da Academia de Medicina. Que beleza. Fica aqui o meu registro. E, por fim, eu quero registrar com muita satisfação hoje a presença do nosso neo-acadêmico recém-eleito Igor Kerk que espero que sua aposta seja o mais breve. possível dizendo o seguinte, Igor, você já entrou com o perfil da cultura. Quando você relembra os projetos que foram deixados, que foram feitos em 2011 para o Palácio Inácio Barbosa, eu fico muito muito emocionada porque eu que participei de perto do seu entusiasmo por aquela, por conseguir a verba do Bide e o entusiasmo do Dr. João em se concretizar aquela obra, mostra o seu compromisso anterior que já vinha há longo tempo com a cultura, a arte, a educação em nosso Estado. Então, fico feliz feliz, que na sua estreia no nosso grupo, na nossa reunião como acadêmico eleito, você já evoque esses projetos que se fez com tanto carinho, com tanto esforço para se conseguir aquelas verdas, quanto a gente pensou do que poderia ser revitalizado naquele prédio e, lamentavelmente, isso não foi a Vande. Está, infelizmente, engavitado. Um projeto que a gente lutou tanto para conseguir o recurso junto ao Bide. Inclusive, quero só para relembrar que o acervo maravilhoso que constava no Palácio, que ainda restava no Palácio Inácio Barbosa, eu, como responsável pelo prédio em si, com a Secretaria de Governo, nós conseguimos salvar as peças que ainda restavam ódio. Peças assim que eu me emocionei demais, foi um dos dias mais emocionantes para mim. Rever aquele, eu que tinha visto aquele acervo. Anos atrás, quando João Alves Filho foi prefeito de Aracajur e ver o prédio acabado como ele estava, mas o acervo mobiliário, crucifixo, belíssimo, uma peça belíssima que nós conseguimos retirar e colocamos na, me ajude, Igor, não é museu, lá na Praça General Valadão. O Centro Cultural de Aracajur. Centro Cultural de Aracajur. Algumas telas belíssimas, tudo aquilo para quem ama como nós amamos, todos esses fatos e atos e objetos ligados à cultura realmente nos emocionam. E nós colocamos todo esse acervo mobiliário, vocês, não sei, alguns que ainda lembram, que frequentaram, aquelas poltronas de couro, belíssimas, a madeira também talhada, meu Deus, que coisa linda. Todo esse mobiliário a gente conseguiu resgatar e colocamos no imóvel locado exclusivamente para abrigar aquilo ali junto do Diário Oficial do Unicípio. Então, ficam essas lembranças, né, Igor, e esperando que a sensibilidade aflore nas nossas autoridades e que possam salvar nossos patrimônios debilitados, mas grandes histórias ali e que consiga se recuperar isso aí, né? Eu quero, por último, fazer uma saudação, se me permitem, ao presidente da Academia de Litras, dizer o seguinte, o do Anderson, o senhor muito bem colocado por alguns colegas já nessa tarde e o próprio Lúcio que se expressa muito bem, eu tenho inveja, viu, Lúcio, quero muito aprender com você como ele se expressa muito bem com relação ao presidente. Dizer, presidente, que o senhor, além de presidente, o senhor, com muito mérito, o senhor tem firmeza nas suas opiniões, o senhor tem segurança de conteúdo e isso nos fascina e nos coloca como seus discípulos, lhe dizer o seguinte, o senhor é um grande técnico, além de presidente, é técnico de uma seleção campeã da Academia Sergipana de Litras, porque quem assiste essas reuniões vê que cada um dos seus integrantes dentro das suas competências, dentro do seu âmbito de ação, somos todos parte de um time que é campeão. Um grande abraço, um beijo bem grande, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar unidos por muito tempo. Grande abraço, muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Marlene Calumbi, pelas suas palavras que tocam o meu coração, pela pela sua amizade que sempre me dedicou, fico assim, muito grato pelo seu apoio, pelo seu incentivo. Concedo a palavra ao recipiendário de hoje, o acadêmico Francisco de Emerson. Presidente, quero me somar à sua fala em relação a Aracaju, o patrimônio abandonado, nós chamamos hoje a cidade. Temos feito um trabalho sobre a cultura de discutir com algumas instituições, com a Funcaju, com os vereadores, mas eu sinto, e aí eu falo na academia com maior claridade disso, sinto uma desvantagem em relação a isso. A gente faz uma provocação, pergunta, questiona, provoca, e não há interesse. Parece que falar sobre os férios é prédio velho, o que eu ouvi esse termo de vereador, é prédio velho, então parece que deixar um salão sobre memória da cidade me incomoda, parece que sempre é incômodo. Eu provoquei um vereador da cidade para fazer uma, naquela vereadora, uma reunião pública para poder reunir as academias, o Ministério Público, para discutir sobre essa questão da situação. O que eu percebo é que nem o Estado promove uma recuperação do patrimônio e nem abre um projeto de discutir com entes privados também. Não há esse processo. Então, assim, é algo complicado pensar e essa situação é muito grave de imaginar porque estamos perdendo cada vez mais perdendo. Se pegar, por exemplo, aqui no Senador da Caju, no centro, boa distância, Alpacatu, Bairuim, todo fim de semana uma casa cai. Fim de semana, feriadão, casa derrubada. Então, assim, gradualmente, temos esse processo e não há uma ação efetiva da Prefeitura em preocupação com isso. Lá na Cicultura, o nosso debate, por exemplo, é que, mesmo com a lei prevendo, não existe um setor atuante, que saibamos, em Aracaju para tomar uma história, para ser cuidado. Não há. Não se sabe quem é, quem faz, não há. E, no Estado do Segipto, a Funcap tem um setor com a coordenação com duas pessoas, com dois funcionários. Então, imaginar que será feito o trabalho aí, é difícil pensar, é uma demanda complicada. Eu penso, por exemplo, de quando a Leste, a Comissão Fouca da Leste, até hoje, temos um ano já de iniciar a comissão, até hoje, nunca tivemos uma resposta dos convites feitos da Prefeitura da Cajú, da Câmara do Vereador da Fucajú. Nunca houve resposta aos convites. Então, esses três entes, a Prefeitura, a Fucajú e a Câmara nunca responderam ao nosso convite para integrar. E o IPHAN é outra questão. O IPHAN pede para o IPHAN um documento. O que puder ser feito para atrapalhar o processo será feito. Parece que um documento que se encaminhado será sempre feito um protocolo enorme. Então, assim, existe uma má vontade, um descuidado de organizar isso que é bem desafiador e bem problemático. E isso na capital. Então, os casos do interior são piores ainda que nós estamos assistindo. Então, assim, se nós estamos vendo, por exemplo, em Lagarde, que tem um quadro bom de políticos, não estão conseguindo reformar um projeto histórico deles, mas o resto do Estado. Então, assim, é difícil, é algo preocupante. E, por exemplo, o SESC, que é um ente que tem dinheiro, criou uma galeria nova uma galeria nova e criou um novo teatro. Ao invés de utilizar ou tentar reformar o que existe, criou algo novo. Então, tem um novo teatro agora, no SESC, na Atalaia, tem agora uma galeria de arte fantástica, R$ 2,5 milhões investidos nela, na Rolincampus, na Rolincampus, desculpe. E a UNID vai agora reformar a galeria de arte da Maria, na hora para ser o novo espaço do Instituto Trinadense. Ou seja, prefere-se criar um novo, não é que achar milhões, algo novo, mas não que reformar-se ou utilizar um espaço já histórico que se mantém. Então, é algo desafiador pensar, é algo preocupante. Parabéns pela oposição, estamos juntos nesta semana. Muito obrigado, acadêmico Francisco de Emerson. No que eu possa me referenciar, não tenho procuração, mas tenho conhecimento de que, em dois momentos, o reitor da Universidade Tiradentes, o nosso confrade, Gilberto Uchoa de Mendonça, tentou ocupar alguns espaços históricos da cidade para a sua conservação, mas sempre teve as grandes dificuldades. Há exemplos do farol da Atalaia, do farol que dá entrada para a própria Universidade Tiradentes. foi uma tendência que, inclusive, passou pelo crivo do Conselho Estadual de Cultura à época. Depois, teve outra proposta também que avançou bastante no último mandato do governador acadêmico João Alves Filho para o uso da Galeria Ama, lá na Atalaia, que também não foi para adiante. O espaço foi logo depedrado também e acabaram com tudo que tinha já sido feito. E, por último, o próprio Palácio Inácio Barbosa. O próprio Palácio Inácio Barbosa também foi contextualizado para a Universidade Tiradentes pudesse ocupar-se com algum projeto cultural para a cidade, já que a Universidade Federal também não se importa com isso. Então, é essa que eu acho que deve também ser verificado isso, da iniciativa privada num projeto que pudesse ser público-privado para a manutenção disso aí. Então, os acadêmicos que têm conhecimento mais específico disso aí ficam à vontade para o que eu estou dizendo. Pelo que eu sou, presidente, a Galeria Ana Maria já está com a UNIT, que está em reforma para os Tiradentes, inclusive o arquiteto é o arquiteto que está fazendo material lá, deve inaugurar esse ano ainda, pelo que eu fui informado, que a Galeria foi ocupada. Só tenho ideia, presidente, só um exemplo sobre a situação. a situação. O prefeito Jovem Filho cedeu no governo dele um antigo cinema no Siqueira Campos, que era um espaço público de município, para o Sepulma, e foi encaminhado por lei para o versículo de Sepulma, um pédio antigo, década de 40, enfim. E devolveu o Sepulma porque a prefeitura, já após o governo de Jovem Filho, ficou dois anos e meio sem conseguir dar as chaves do pédio para o Siqueira Campos. Então, depois, porque a burocracia interna já iniciada não caminhou. Então, às vezes, se cede o espaço público para o ente organizar, a decisão do prefeito em ceder ocorre, mas entre o prefeito decidir entregar e se efetivar a entrega para o órgão, ocorre alguma situação tumultuada que não se passa, não se faz nada se perde desse processo. É bem desafiador. Eu soube também que a UFS tem reforma já, já está em reforma, um museu como Sergipano, na rua Distância. Já está em reforma, deve inaugurar agora, nesse semestre ainda. A palavra com o nosso confrade José Ginaldo de Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Anderson, digníssimo presidente da Academia Sergipana de Letras, doutor Jorge Carvalho, presidente da Academia Sergipana de Educação, que também compõe o livro Temos de História e Educação Católica em Sergipe, viu, Saracura, com um belíssimo capítulo sobre a contribuição de Sergipe na formação de Santa Dulce dos Pobres. Boa tarde, doutor Lúcio, aqui, presidente da Sobramos e também representante da Academia Sergipana de Medicina, junto com o doutor Paulo Amado. Boa tarde, Cris Souza, presidente da Academia Literal e Intercultural de Sergipe, a nossa academia. Boa tarde, Adailton, né? Adailton, eu quero fazer parte, eu quero participar, viu, lá do evento de agosto, tenho interesse na feira de livros, estamos juntos. Em primeiro lugar, eu quero, mais uma vez, parabenizar o confrade Igor Albuquerque pela sua ascensão a uma cadeira, a cadeira 30 na Academia Sergipana de Letras. Já o fiz por meio de mensagens no grupo do MAC e agora o faço por este canal. E também quero parabenizar o confrade Francisco de Emerson, que nós já o considerávamos confrade do MAC, mas agora, como disse a acadêmica Marlene Calumbi, é oficial. Então, seja bem-vindo ao nosso colegiado, ao nosso movimento cultural. Tenho certeza que, Doravante, nós receberemos muito mais contribuições suas, agora, como membro oficial. Então, parabenizar também a nossa queridíssima coordenadora, Jane Guimarães, pela belíssima condução da sessão solene de posse do nosso confrade Francisco de Emerson. Desejo a todos uma feliz e abençoada semana. Muito obrigado. Obrigado, Ginaldo, pelas suas palavras. A palavra com o confrade Adailton Andrade. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente doutor Anos, boa tarde ao presidente Jorge Cavalho, da Academia de Educação, como também ao presidente Francisco de Emerson, da Academia de Aracaju. Parabenizar logo os dois impostados hoje, o Igor Albuquerque, o Francisco de Emerson, e nessa discussão inicial quanto à salvaguarda do nosso patrimônio, da nossa história, da nossa memória, semana passada eu contactei doutor Anderson porque no aniversário da confraria agora de um ano nós estamos por sugestão de algumas pessoas de fora de Sergipe que estão como membro correspondente sugeriu que a gente faça um encontro já a nível nacional, né? Nós já temos delegações confirmadas de três estados, foi confirmado ontem à noite e vamos espalhar algumas falas com algumas delegações de fora, inclusive a delegação do Ceará, já disse que está contactando o Braulo Bessa, vamos ter um evento forte sobre o Cordel, vamos trazer uma feira de livros das pessoas das academias, não é bem uma feira, mas quem tem publicação de livros, esses livros vão ser expostos para ser analisados. Nós vamos trabalhar em mesas temáticas, conversando também essa semana com o nosso confrado agora, Igor Albuquerque, ele deu uma sugestão interessante que a nossa reunião já acatou justamente uma fala de doutor Anderson, não era só para falar do livro dele, Sergipe e seus monumentos, mas justamente ele já deu hoje toda a abertura do que seria a fala dele no nosso evento, um alerta da situação do nosso patrimônio. E depois do evento se saiu uma carta de intenção para a gente encaminhar alguns governos, o próprio IFAM, sobre isso. quanto ao patrimônio de Aracaju, que foi muito falado hoje, com muita propriedade, eu, quando passo na Praça da Bandeira, aquele monumento que foi Memorial das Bandeiras, hoje abandonado, eu, particularmente, Igor e o de Emerson, não sei para onde foram aquelas bandeiras que ali contextualizavam a história de todos os municípios de Sergipe, alguém que vinha de algum município, que vinha um médico, quando chegava ali era a bandeira de minha cidade. Isso causava um orgulho, até um sentimento de um certo barrismo e hoje não tem mais essa representação dos municípios aqui na capital. Quanto a São Cristóvão, isso vai ser uma fala do doutor Anderson quanto aos monumentos e a confraria recebeu da Ordem Franciscana aquele prédio que morou o doutor Augusto Franco, que é um prédio de 1846, ao lado da Igreja da Matriz. Nós estamos com a promessa de duas emendas parlamentares e estamos já com promessa das tintas Cheryl Williams para justamente ajudar aquela pintura e cuidar do prédio. Quanto ao IFAM em São Cristóvão hoje, nós temos hoje já uma visão um pouquinho diferenciada que a menina com a senhora Fravia, ela tem sido usada de muita sensibilidade e tem assim não atrapalhado. Assim não pode ajudar, mas também não atrapalha. Nós tivemos o sinistro daquele prédio nós passamos para você da academia ou se o Conselho de Cultura acompanhou e de prontamente ela autorizou isso nunca visto, como dizem os meninos na galáxia, ela autorizou a gente botar eternite, cobrirmos de eternite para não causar um dano maior. Se fosse na época com todo o respeito da Ariane Fonseca ou das pessoas jamais ia consentir que a gente fizesse um paliativo como fizemos agora. E no momento nós estamos fazendo, doutor Anderson, que eu ainda não tornei público, nós estamos acendendo as lápides das igrejas. Inclusive, nós já demos uma arrumada no túmulo do vigário Barroso, a matriz, e muitas coisas apagadas por alguns registros. Nós estamos acendendo alguma coisa no nome de pai, de mãe, data de falecimento, e estamos avançando em algumas igrejas. É uma pena que todas as formas de igrejas que vêm acontecendo estão botando um piso. Isso foi no passado, nas últimas restaurações. Estão botando piso por cima de lápide e você não consegue enxergar mais nada. Segundo o livro de Sarafim Santiago, ele descreve muito bem o Anuário San Cristóvense, a Irmandade dos Homens Pardos do Amparo, todos os membros das Irmandades, não só do Amparo, mas quanto do Rosário e outras Irmandades, era uma prerrogativa da Irmandade, era regimental, estatutário, como o doutor Anderson fala, você ter já reservado o seu local de enterro naquela igreja da Irmandade. E nós temos, assim, já uma ligeira desconfiança, como isso, em documentos já encontramos, que o próprio João, sendo bórdia, João Bebe Água, está enterrado justamente na igreja do Amparo, que foi um aorde, que ele foi tudo menos padre. inclusive nós estamos trabalhando dois processos, processo judicial, que ele representou, ele foi procurador da Irmandade, nós vamos expor esse documento a partir do dia 14, dia 15, 16, lá no memorial, no arquivo do judiciário, vamos montar uma exposição, a divulgação ficou pelo próprio arquivo do judiciário, sobre essa documentação dessas confrarias, que a gente tem tratado alguma coisa, e futuramente, quando a academia começar a normalizar para ter os públicos presentes, a gente quer levar essa exposição, porque ali fica mais perto das escolas, é bem centralizado, e levar essa exposição documental para lá, para a academia ser de pano de letras. Então, o evento de agosto, em comemoração ao aniversário da confraria, vai ter algumas mesas temáticas, inclusive o próprio Infante foi convidado para falar sobre os 12 anos da chancela da praça, patrimônio da humanidade, doutor antes vai falar dos monumentos, tem uma doutora Greciane, que ela é promotora de justiça, lá no Ceará, e ela é membro da academia cearense de letras, ela está vindo com uma palestra, que ela vai trazer uma temática, hoje, que eu acho de suma importância para as academias, que é a importância das academias se existir juridicamente. Muitas academias lançam, criam Pelerini, às vezes publicam antologia, mas não tem CNPJ, não tem o estatuto, o regimento, e a faladeira vai ser isso, uma exortação das academias que estão aí cada dia que passam, vai haver mais academias em Sergipe, no Brasil em si, no Ceará, todo dia aparece coisa nova, mas não há uma preocupação das academias existir juridicamente, ter que o CNPJ se constituir como uma coisa legalizada para poder participar de editais, e assim, ter uma programação aí com uma agenda positiva de atividades, isso não existe. Então, nós estamos costurando, fechando algumas parcerias com o evento, o evento de agosto da confraria vai ser um momento importante, que vai ser um retiro, tanto espiritual, Ginaldo, como intelectual, todos os membros de fora vão ficar hospedados, alojados no próprio convento. Nós já fechamos parceria com o convento, 14, 15, 16, na 13, 14, 15, e fechamos com o convento e vamos trazer de fora prioridade às pessoas de outros estados, mas a Salete já sinalizou e outras pessoas de academias do interior mais distante que gostariam de ficar em São Cristóvão. Nós estamos vendo essa formatação de quem vem de fora com o esposo, o marido, com a esposa, para a gente arrumar os quartos. Tem quarto com quatro camas, com três, com duas, e vamos fazer quarto de casal também. Então, todas as atividades vão ser dentro do convento. Inclusive, pela ideia de Igor, eu queria ver se a semana de Emerson já agendar com você e ver se a possibilidade de Igor também estar presente para a gente conversar, porque o que eu queria conversar com o de Emerson é duas coisas, ele como presidente da Academia de Aracaju e como presidente do Conselho, para ver o que a gente pode fazer uma coisa mais interessante e fazer neste evento uma vitrine do nosso Aracaju. Então, é isso. Vai ter muita expressividade dos livros publicados sobre essas Academias de Sergipe e vamos dar muita visibilidade à nossa literatura de cordel. E, para eu concluir, já está confirmado o pessoal do Cariri Cangaço vai trazer uma mesa sobre essas novas produções, de novas pesquisas sobre o cangaço em si. Eu vou estar presente no evento de Paulo Afonso agora, que estão fazendo atividade e já tem alguns lançamentos marcados. Também é outra coisa que vamos abrir um espaço para lançamento de livros durante esse evento de sapeira. Então, vão ser três dias com a programação muito extensa. Ainda está amadurecendo e mais tarde vai ser divulgada toda a programação, tanto na Academia Sergipana de Letras, nas outras academias, no Conselho de Cultura, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. É uma entidade que não pode ser esquecida dessas atividades culturais e com o objetivo de salvaguardar a memória de Sergipe. Por último mesmo, eu prometo encerrar, estou acompanhando uma igreja do Cemitério da Colina em São Cristóvão. Essa igreja só tem a fachada, que foi a igreja onde Dom Pedro, quando visitou São Cristóvão, visitou o Cemitério da Colina, tem registro dele naquela igreja, naquele cemitério e houve uma invasão de casa no entorno e muitas casas que fizeram ao lado da igreja e no fundo da igreja estão usando o próprio piso da igreja como o piso da casa que ergueram hoje. Você entra na casa e é o piso que era da igreja. Interessante aí. Mas estão ali morando em cima que deve ter muitos túmulos naquele cemitério. Foi o primeiro cemitério de São Cristóvão, mas hoje está nessa situação. E quando eu já desci dei uma pincelada semana passada, já começamos a visita dos engenhos ali, principalmente esse engenho Belém. A gente tem muito interesse já com o doutor Félix Berto de visitar para a gente saber quem está enterrado lá no Belém e quem está enterrado lá no São Francisco, porque as pessoas ligadas à família Freire, que era das ordens religiosas, não foram enterradas lá no mozaléu da família. Eles usaram a prerrogativa de fazer parte de uma irmandade e foram enterrados na igreja, como o próprio barão de Laranjeiras, que está enterrado ali onde é o Museu de Arte Sacro em São Cristóvão. Tem um registro onde a lápis foi arrancada por um protesto da cidade no período da mudança da capital. Então, mais tarde, vamos publicar toda a programação, confirmar as mesas. Já tem algumas já confirmadas, como o próprio doutor Anderson já confirmada. Então, vamos divulgar, vai ser uma ampla divulgação e acolher todas as academias que possam também levar e, principalmente, publicar sua agenda positiva, o que fez em 2021 e o que vai fazer em 2022 quanto ao incentivo à leitura e à publicação de livros. era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Adailto, pela sua participação nesta sessão e por essas preliminares informações sobre esse encontro importante que acontecerá em São Cristóvão. Eu concedo a palavra à acadêmica Luzia Maria. que é o presidente Anderson Nascimento, de mais presidentes, dos confrades e confreiras não só do MAC, como da Academia Sagipana de Letras. Na qualidade de membro do Conselho de Cultura, como ex-pertencente ao MAC, ex-componente do MAC, e como acadêmica, gostaria de parabenizar o professor doutor Francisco de Emerson pela sua posse. Eu sou da Alice, na certeza de que a sua presença dará uma grande contribuição não só ao movimento cultural, como também à academia. Portanto, eu só tenho a dizer-lhe que estou muito feliz por você assumir um cargo no movimento cultural, uma cadeira, quero dizer, uma cadeira no movimento cultural, e ainda mais, uma cadeira em que existe personalidades de grande envergadura. Parabéns pela tarde de hoje e só quero lhes desejar muitas felicidades. O meu abraço para você pelo dia de hoje. Muito obrigado, acadêmica Luzia Maria. A palavra continua franqueada. não havendo mais quem queira se manifestar, eu agradeço a presença de todos, renovo os meus parabéns ao acadêmico Francisco de Emerson, ao acadêmico eleito pela sua posse no movimento cultural Antônio Garcia Filho, ao acadêmico Igor Albuquerque, que fez a sua saudação no mesmo saudalício, a todos os acadêmicos que aqui estiveram e que participaram desta notável sessão. Eu fico assim com muita gratidão aos acadêmicos. e antes de encerrar esta sessão, eu quero designar desde já uma comissão para proceder ao levantamento institucional das academias que foram criadas em Sergipe, não é? Para estarmos assim habilitados a participarmos desse simpósio que vai acontecer em São Cristóvão. Para isso, eu designo o acadêmico Domingos Pascoal de Melo, o acadêmico eleito Igor Albuquerque e o recém-impossado membro do movimento cultural Antônio Garcia Filho, Francisco de Emerson Souza Pereira. Terão o prazo de 30 dias para apresentarem essa documentação de CNPJ, ata registrada no cartório de pessoas jurídicas da comarca e o CNPJ de cada academia com o endereço de funcionamento principalmente e dos seus membros. Com a ata de fundação nós teremos os membros da academia. Para que estejamos assim capacitados e organizados no sentido de se responder a algum questionamento no seminário que está sendo organizado pelo confrade Adailton Andrade. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. que menininho lindo que menininho lindo é seu filho seu sobrinho meu sobrinho tchau é um amor lindo não vi cadê? eu pensei que era seu filho eu também abraço a todos parabéns beijo para todos viu tchau 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 tchau